Olha pessoal, a diversidade de peixe que pega no balão Vai bater o peixe já Aô Jordão, vai quietar Olha o vinho Olha o vinho Olha o vinho Chama menino Estão curricando aqui pessoal, indo para o lugar Vamos ver se vai bater um peixinho aqui Trabalha aí Jordão Vamos ver se vai ficar mais fácil Pera aí, segura aqui para mim Sardezinha boa Jordão, vai mais na lateral ali Aí pessoal Boa rapaz, cavalinha bonita hein Perdi o bicheiro velho Bicheirei a barriga dela Ela se bateu pai Aqui porra Bora boa Parabéns senhor Primeira do dia Bora pessoal Aô João Lucas vai tentado Deixa eu tirar a minha aqui logo João Lucas Já está indo para lá Só o João Lucas já bateu um aí já Olha o solzão lá dando as caras logo cedo Vai tirar para lá ou para cá? Vai tirar para lá ou para cá? Vai para cá Bom Depende de onde é Já sai para lá É o peixe que vai resolver É o peixe que vai saber se vai levar Não é o peixe que vai levar Não é o peixe que vai levar Pode ir para lá ou para cá Olha a que está em cima da pedra Jelson Olha o peixe que vai levar Olha a tela voando Olha a tela voando bonito hein Vai pegar a cabeça do Winnie Nossa Aqui está a vida soltando É Não é que vai soltar não Não Você está bem perrado Quer me dar uma peixe aí Aí Olha o peixe dele Top, 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 top Aô menino! Segura João! Aí garoto! Trabalha pra lá da vara assim pra não... O bicho! O bicho! Aí! Aí pai! Top menino! Você tá doido! Tem um peixinho de fundo aqui pessoal! Jairus pegou um peixe lá boiado! Vamos ver! Rapou o tamanho do galo! Ah! Tentado! Aí pessoal! Galão! Bichere ele aqui João! Pra mim! Tá na velhinha ali ó! Mas é porque você foi do lado de lá porra! Pra você ter ficado do lado de cá! Pra deixar! Tem do lado de cá da vara! Olha aí o que você arrumou aí! Aí pessoal! Galão! Top hein! Peixe galo! Olha o tamanho do bicho! Criado! Bora pra mais! Aí João! Trabalha o peixinho aí João! Vai pegar as linhas aí hein! Vai pegar as linhas aí hein! Vai pegar as linhas aí! 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 Aí! Pegou o peixe também aqui! Pegou o que? Daqui! Daqui! Trabalha aí! Bicuda! Top! Vamo lá! Ê Jailson! Agora sim hein Jailson! Nossa! Peixe bom aí ó! Agarrou o meu! Aí! Top! Sardona bonita lá pessoal! Vamo continuar aí a pescaria! Pessoal! Vai lá embaixo não! Peruá! Peruá! Peruá pessoal! Aí ó! Cabitela! Cabitela! Vem cá! Cabitela! Aí pessoal ó! Que linda! Peruá! Peixe puro! Vamo lá! Vamo tirar ela aí! Aí pessoal ó! Pescaria com o Jailson é esse aqui ó! Ó! Empanando o peixinho aí né Jailson? Vamo lá! Aí ó! Fritinho aqui daqui a pouco! Cê tá doido! Daqui a pouco a gente mostra o peixinho frito aí galera! Pessoal aí ó! Papali! João Lucas! Rafael! Dentado! Pegador de! Aí Jordão! Cheguei na hora certa aí pessoal ó! Jordão tirando um peruazão bonito aí ó! Ah moleque velho tentado! Bora! Vamo pegar peixe! Agora cê arrumou confusão aí menino! É rapaz! Segura aqui assim pô! Melhor! Aqui ó! Aí ó! Aqui ó! Quer ver? Quando cê for recolher cê levanta e desce recolhendo! Levanta! Desce recolhendo! Aí ok! Cê não força tanto o mulinete pô! Aí! Isso aí! Tudo tem seu tempo! Aí ó! Pera aí! Porra bicho! Cortou aqui velho ó! Aí cê me explica! Puta que parola! Batei um peixinho aqui ó! Vamo ver o tamanho desse peruaz! Mas vem ela iluminando lá embaixo! Então ó a lanterna! Vem! Ó! Baiacu rapaz! Esse aqui não corta meus alfaces não pessoal! Ah garoto! Baiacu arara pessoal! Olha só! Ó! Olha o tamanho da criança velho! E aonde pegou? Pelo rabo! É! Esse aqui seria meio... Meio difícil hein! De cortar a mãozão! Puxa aí João Lucas! Com o alicate aí! Só um tranco e rasgue aí! Aí garoto! Olha aí pessoal! Baiacu arara! Top! Pegar mais! Tô escando meu aqui ainda pra jogar pra água! João Lucas já ferrou outra aí ó! Duas João Lucas! Duas! Duas! Duas peruaz pessoal! De uma vez! Olha o tamanho! Das moleconas! Ah garoto! Aí ó! Pegou de penca! Mostra aí João! Levanta as duas aí de uma vez! Aí ó! Top demais! Vamos lá pessoal! Vamos pegar mais aí! Pescaria tá ficando boa hein! Aí João Lucas! Pegou um peruazinho aí nego! Tá bonito hein! Olha só como é que a bicha vem rodando lá embaixo! É mas não tem peruaz pro lado de cá! Aí pessoal! Peruazão arrumado! Chega de ter um olho azul! Vamos lá! Bateu um peixinho aqui ó! Rapaz! Eu acho que pegou! Foi dois agora! Só! Põe! Põe! Nossa! Pegou o outro peixinho! Vou tentar tirar aqui pessoal! O peixinho bolou as linhas todas aqui! Aí! Vem cá rapaz! Bola demais não! Vem cá rapaz! Aí pessoal! Olha a emboleira que fez aí menino! Você tá doido! Olha o tamanho da criança! Ó! Sepa! Vamos lá! Peixinho frito! Jairus fritou uma sarda aí pra nós! E aí Jordão! Tá bom o peixinho nego? Top! Você tá doido! Com uma amiga ali já comendo um peixinho frito! Aí ó! Jordão! Jordão largou até o peixe dele ó! Ah! Cortou! Já era! Aí Rafael! Aí ó! Aí ó! Trabalha o peixe! Vamos ver... Vamos lá! Perua! Olha como é que... Olha como é que a bicha vem rodando lá embaixo! A rola do peixe! Vem! Papai grande hein! Pera aí... Aí ó! Pegou um ozol de alguém, do lado de lá! Pegou um ozol de alguém aqui ó! É seu, Jordão? Aí, pessoal, top. Batei um peixinho pequeno aqui, vamos ver o que é. Olha, rapaz, o que eu peguei? Olha a isca viva aqui, ó. Você tá doido. Aí, pessoal. Charelzinho olhudo. Charelzinho não é um botelho de isca. Top.